Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu sou escuro, pareço a pé magro, um menino e ovo Fazer pistole mal, não, pra eu sem ideia Aqui na nota J, que é na minha alcateia É mama meu avô, é do centro, não presta? Namorando... É mama meu avô, não sei não presta Você que é chamão, tá mamão no cacique da floresta Namorando, isso é pistole essencial Cê pega pra caralho, não é que é mais essencial Meu mano chegou aqui tranquilão Com essa cara feia, é claro que você só pega dragão Namorando é mama, é continuação Foi ensinar a mina a fazer rima, quando treinar o seu dragão Aí, o centro instale o seu ataque, vem que vem meu mano, agora você sabe que tem baque Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai, seu nome agora é Knusk? A sua cara é um esquisito que aparece com meu cuspe Ai, se liga e faço meu freestyle Ai, amigo, eu represento aqui no baile Ai, meu mano, olha só, sem perder a linha Esse mano é pra essa cortina da minha vizinha Ai, parceiro, se liga agora Eu faço meu freestyle, é vivo e eu vou rimar na hora Ai, meu mano, as viagens de fato Essa barbinha é um tapete que eu já unir com o meu sapato Ai, meu mano, é isso Eu gasto a minha ronda pro Anifério, para o vento é que tem compromisso Ai, meu mano, o carinha é só Você vai gastar na unipista, eu acho que tá chapadão de pó Ai, meu mano, eu vou gastar na minha doutrina Seu MC chamou, eu tô chapadão de rima Ai, meu mano, eu gosto da minha ronda Fica na ativa, que a polícia tá na ronda Ai, meu mano, crime não é o crime Tu parece o pipetaca e eu que fumo a Gary Jane Tchau 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 Tchau